A ação concreta que nós podemos apresentar é a formação de 750 comunicadores, mulheres e homens, os jornalistas, publicitários, publicitárias, no sentido de reproduzir um outro conceito em relação à comunicação no nosso estado. A Secretaria, além de dar visibilidade ao projeto, que é de qualificação de comunicadores, para que a gente possa, dentro do governo do Rio Grande do Sul, dentro das instâncias governamentais, nas academias e no setor privado, ter profissionais de comunicação que tenham uma linguagem mais plural e afirmativa no papel da mulher, da mulher na sociedade e da profissão. Para que a gente possa ter essa linguagem inclusiva e o tratamento do papel da mulher, quando personagem de uma notícia ou quando protagonista de uma grande manchete, para que ela tenha essa valorização. Para o sindicato dos jornalistas, todos são iguais, todos merecem o respeito e todos estão aí neste mundo para fazer a sua vida. E no interior, o programa prevê atividades em nove localidades, vão ser feitos os cursos e a instrumentalização aos colegas que participarão dessa atividade. Representações que são feitas na mídia sobre as mulheres, elas são de grande importância para formar todo um conjunto de conceitos que a sociedade adota. Então, fazer essa disputa, fazer essa formação junto aos comunicadores, aos jornalistas, e com isso contribuir também para uma comunicação pública e plural, é de extrema importância e relevância para a democracia. No sentido de uma comunicação inclusiva, de uma comunicação que não reproduza estereótipos, preconceitos, porque isso faz com que nós tenhamos mais violência no nosso dia a dia.